Música Música Tá rolando mais O meu aqui tá travado Tá rolando mais Tá rolando mais duas lives Três lives Ô meu, a bateria Tá caindo Vamos encerrar Tá com quanto? zero quase É, mete no carregador rapidinho Não, mas esse é todo, esse conector é todo fresco. Não sozinho, Dom. Ah, ele vai ter que virar o sol. Deu uma hora e meia. Tá, vamos a três horas de live, tô fazendo isso, mano. Deze horas? Deze horas? Deze horas? Deze horas. Vamos a três em si, rapaz, vamos a doze horas. É. Doze horas. Vamos pro xalá, então. Um abraço aí pra Larissa Paran, que você tá acompanhando. Douglas Costa, Junaina aí. Eu faço também meus clientes aí, a Mitty também. A Mitty vai se embora daqui a pouquinho, então eu vou deixar. Ah, não tá, não tá. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Uou, o Mitty. O Mitty. Tá amando. Os irmãos começaram a dar. Já, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então tá só. Vamos lá, agora. Tá rodando, Mitty? Tá, agora. Tá, agora vai. Tchau. Música 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 Música